ao nosso colega do INAPEM, Samora Kituma, deixo a palavra para o Samora. Obrigada. Muito bom dia a todos mais uma vez e obrigado pela palavra, Raquel. Portanto, apenas umas palavras de circunstância aqui na abertura do webinar. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer o convite formulado pela União Europeia por participarmos neste encontro que julgamos de bastante pertinência, para falarmos um pouco mais sobre empreendedorismo. Bem, na verdade, nos últimos anos, a parceria entre o INAPEM e a representação local da União Europeia tem-se revelado bastante útil e pertinente, principalmente no que toca às iniciativas de apoio ao setor empresarial privado. Nomeadamente, no apoio ao desenvolvimento sustentável e inclusivo de incubadoras de empresas e, de um modo geral, do ecossistema do agricultorismo. Portanto, esta parceria tem criado as bases para se promover um ambiente favorável à negociação, para a inovação e diversificação econômica, fortalecendo as incubadoras nacionais. Outro exemplo dessa parceria é, muito recentemente, o Programa Envolver, portanto, que é uma iniciativa financiada pela União Europeia, com a intermediação do IAPMEI. Portanto, para quem não sabe, o IAPMEI é a entidade congênera do INAPEM e Portugal, que visa fundamentalmente elevar os níveis de literacia financeira de todas as entidades envolvidas no processo de acesso ao financiamento. Portanto, nós julgamos que existem vários players nesta cadeia de acesso ao financiamento e que todos eles devem ser, de fato, seminariados, devem ser formados, desde os próprios técnicos do IAPEM, as instituições financeiras, entidades jurídicas, as empresas. Portanto, se todo mundo elevar a sua capacidade de aprendizado neste domínio, nós acreditamos que muito facilmente obteremos resultados palpáveis no que toca o acesso ao financiamento. A demonstração de interesse demonstrada nos últimos anos, de fato, é reveladora de uma expectativa depositada no setor capital angolano, de uma maneira geral. Em particular, a juventude angolana. Portanto, nós identificamos que a juventude angolana, neste todo o processo, tem desempenhado um papel crucial, com o seu espírito de criatividade, com o seu espírito de resiliência e, fundamentalmente, o seu inconformismo relativamente às situações adversas. E aquela sua vontade permanente de mudar o mundo. Portanto, o nosso apoio é, fundamentalmente, para esta franja, que nós acreditamos ser mesmo garante das mudanças que poderão ocorrer no nosso contexto económico. Nas próximas duas horas, nós vamos ter a oportunidade de nos dirigirmos às startups, às incubadoras que estejam aqui presentes, eventuais representantes de câmaras de comércio e indústria, aos académicos, centros de empreendedorismo, etc. E levar essas entidades, portanto, um ponto de situação sobre ações concretas no domínio da incubação e do turismo, que já têm vindo a ser implementadas e que nós queremos partilhar com vocês, assim como desafiar as organizações relativamente a oportunidades que se vão perspectivando para os próximos anos. Todavia, o nosso objetivo principal, enquanto INAFEM, e eu aqui represento a INAFEM, é o de ouvir, tomar notas sobre boas práticas, sobre experiências vividas pelas diferentes organizações de apoio empresarial e que poderão, eventualmente, ajudar-nos a melhorar as nossas estratégias de médio e longo prazo. No fim do dia, nós gostaríamos de ter aqui as contribuições dos presentes para, de facto, ajudar-nos a melhorar o nosso trabalho. Finalmente, e aqui nesta parte introdutória, nós gostaríamos de deixar uma nota aos presentes que estamos neste momento, estamos neste momento a trabalhar, em sede do programa Train for Trade 2, portanto, é uma parceria entre a União Europeia e a UNCTAD, portanto, é a United Nations Conference to Trade and Development, e, de facto, e o INAFEM, o INAFEM aqui a representar o Ministério da Economia e Planeamento, que visa, de facto, a implementação no nosso país de uma estratégia nacional de empreendedorismo. Portanto, é uma iniciativa que visa alinhar e estruturar todos os esforços, em termos de política, em torno de um único documento. Portanto, todas as atividades envolvidas, um pouco por todo o lado, por todos os players, nós gostaríamos que estivessem à volta de uma única estratégia que contasse com as contribuições de todos estes players. Neste momento, os pilares dessa ação de estratégia já estão identificados, os líderes e os participantes em cada um desses pilares também já estão identificados, portanto, estão as bases lançadas para trabalharmos neste documento que vir a ser aprovado em sede do próprio titular do Poder Executivo. Nos próximos tempos, nós contamos poder vir a partilhar com vocês mais elementos sobre este domínio, mas, por enquanto, eram as palavras introdutórias que eu gostaria de deixar aqui com todos vocês e acreditamos que as próximas horas serão frutíferas em termos de trabalho e em termos de contribuições. Por enquanto é tudo. Raquel, muito obrigado a todos. Amor, muito obrigada pelas palavras e, posto isto, considerando a gestão do tempo que temos apertado, vamos então dar a palavra ao nosso próximo interveniente. Eu estou a ver as questões para podermos, e agradecemos às pessoas que puderam fazer a apresentação e, portanto, neste momento não temos ainda questões para responder e damos então a palavra. Peço, please, Ruben, can you share the agenda for us? We have Lamine already. Lamine é o nosso interlocutor na sede em Bruxelas, portanto, é o nosso representante na Comissão Europeia e é o nosso principal interlocutor da rede de países que estão nas várias delegações da União Europeia. Lamine, thank you very much for joining us from Brussels, and please save the tour. Thank you. Good morning, everyone. So, I apologize for switching to English. So, I hope it will be understandable. So, I'm Lamine Delo, indeed, and work for the European Commission in Brussels in the International Partnerships Directorate. And we are, let's say, the one behind this program. And we are very happy and very proud that the program has its first meeting in Angola. So, that's very thankful for all of you to participate. So, I would just like to check to, sorry, to give you another view, very quick one about in which framework we are acting from the European Union and African perspective. So, we can go to the next slide, if you don't mind. The next again. Yeah. So, the main framework that covers the relationships between the European Union and Africa, sub-Saharan Africa, is the Africa-European Union Partnership, known as well as the EU-Africa, towards a comprehensive strategy with Africa. So, this is an agreement that was made between Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, and the African Union. So, all the African member states together to define what would be the relationships on how a partnership could be put in place to have a reciprocal relationship helping each other. In this framework, it was decided as well, too, that the European Union, through a financial instrument called Global Europe, would spend $29 billion into this corporation over the next seven years. Next slide, please. So, this partnership with Africa has five components. One is about green transition and energy access. One about digital transformation. One about sustainable growth and jobs. One on peace, security, and governance. And one on migration and mobility. What is interesting for us today, I would not want to go into details for the others, is the one about sustainable growth and jobs. Because this is where we will aim at supporting the private sector to grow and as well to create jobs into the partner countries. So, next slide. So, if we focus on this partnership on growth and jobs, the basic idea is to say that public funds alone, either from the Angola government or from external aid, if you want, will never be enough to help into creating the jobs that we would like to see into the countries and to help alleviate poverty or reduce inequalities. So, on that basis, we understand that there is a need to support the private sector because this is where the jobs are created. I mean, 95% of the jobs grossly are created in the private sector, not in the public one. So, the reflection is how can we make sure that these jobs are created and that companies can develop themselves and access to markets. So, there are four main components to this growth and jobs partnership. We first would like to boost sustainable investments in Africa. So, it will be done through mobilizing new financial instruments, including through guarantees, for instance. Grossly, a guarantee is a way for the European Union to contact the different banking system and support them by guaranteeing, if you want, the risk they take into the countries and allowing them to make more investments. We insist as well on the investment climate and business environment. And I speak about that later because this is what exactly this program is about on business incubation. It is also about accessing quality education, skills, research, and innovation. Obviously, you cannot invest funds into companies if you don't have good, let's say, quality education for the people who will implement them. So, you need to invest in education massively and innovation to make sure that the people are able to create the businesses and to conduct them in the right way. So, this investment is particularly important, and I would say, mostly even the most important one. And there is an aspect about economic integration, regional economic integration, and continental integration, and that is how we develop on that. Next slide. So, in that framework, we have developed this program on supporting entrepreneurship and business incubation in Africa. The program is called Big Africa. It consists in one regional network to support business incubation in sub-Saharan Africa, and that my colleague Robert Sanders will speak about that later. And in that framework, we have four specific country projects in Angola, Ethiopia, Somalia, and Madagascar, where we will have more specific actions to support the ecosystem and business incubation into the countries. So, it will be developed over the next four or five years. And the aim is to really see where can we make the best to support startups and small enterprises at the beginning of their activities to train them and support them in many areas into exploring markets and access to finance, and as well to make the link with the academic world to see whether a new project could be found there and make the links with that and this access to markets. So, I don't speak more on that. It took already too much time. And I give the floor to Zahra on what are our priorities more related to Angola. Thank you very much. Thank you very much, Lamine. And now we will have Isaura, also our colleague in Brussels, supporting our programs and economic promotion. Thank you. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Raquel e Lamine, pela palavra. Realmente é um prazer estar aqui convosco. Então, sou Isaura e trabalho na Comissão Europeia, na direção geral que ocupa-se das relações internacionais e ocupa-me das relações entre a União Europeia e Angola a nível bilateral. Vou fazer realmente a minha intervenção, vai ser muito breve, e vou focalizar a minha apresentação em dois pontos principais. No primeiro, gostaria de realizar a relação que une a Angola, a União Europeia no âmbito da cooperação e desenvolvimento, e depois podemos falar sobre as prioridades atuais e futuras entre os dois parceiros nos próximos sete anos. Antes de tudo, queria realçar que a União Europeia, que para a União Europeia, a Angola representa realmente um motor de estabilidade na região, seja um parceiro também comercial de investimento e um aliado nas instâncias regionais e multilaterais. No âmbito da área de cooperação e desenvolvimento, as instituições da União Europeia e os Estados-membros representam o primeiro parceiro de Angola em termos mesmo de ajuda pública ao desenvolvimento. De facto, ao longo dos últimos 20 anos, a Comissão Europeia disponibilizou cerca de 700 milhões de euros para Angola. Existem atualmente duas prioridades, duas áreas de intervenção para a cooperação entre a União Europeia e a Angola, que também ouvimos através da Raquel. Então, a primeira é realmente trabalhar na área da boa governação, no âmbito também do setor social, e promover o diálogo sobre os direitos humanos. O segundo é apoiar o país na criação do emprego e transformação para uma economia mais resiliente e mais diversificada. Como esta segunda prioridade, a intenção é realmente de incentivar, de um lado, a integração econômica regional com os diferentes países da área do SADC. e no outro âmbito é de reforçar também as relações comerciais e de investimentos com a União Europeia. Neste âmbito temos diferentes exemplos de projetos, programas que são cursos. Temos um apoio muito importante no setor da agricultura e agricultura sustentável, o programa chama-se o FRESA. Temos também um programa sobre a formação técnica e profissional e vamos começar nos próximos meses um programa no âmbito de desenvolvimento do setor privado e mais com foco na cadeia do valor do café. Estou a falar exatamente das prioridades similares que temos entre a União Europeia e a Angola. Por quê? Porque enquanto a Angola visa diversificar a sua economia e empreender reformas que visam modernizar a sua economia, a intenção mesmo para a União Europeia é acompanhar e continuar a acompanhar a Angola nestes sentidos. Nós estamos agora mesmo numa fase de programação onde estamos a definir as prioridades para os próximos anos, mas com certeza uma das nossas áreas principais vai ser o desenvolvimento do setor privado e também da transformação, da diversificação da economia. Então, a Raquel, como também os diferentes colegas da delegação em Luanda e nós também já que acede, temos a vossa disponibilidade para qualquer dúvida, para esclarecer qualquer questão que vocês têm. Termino aqui a minha breve intervenção e estou à vossa disposição para qualquer questão. Obrigada a todas. Isadora, muito obrigada pelas excelentes palavras e para a ligação à nossa importante fase de programação. Vamos então dar agora a palavra ao Robert Sanders, que nos vai falar em inglês. Quero só aproveitar uma breve nota. O Robert Sanders pertence à Rede Europeia de Empreendedismo, a EBN e a própria EBN tem também uma formação interessante. Começou ela própria como uma startup e recebeu apoio da União Europeia e, entretanto, desenvolveu-se e está já numa fase de crescimento e hoje tem uma outra natureza, mas o Robert naturalmente nos vai dar uma nota mais esclarecida. Robert, thank you. Please, you may have the floor. Thank you. Thank you very much, Raquel, and good morning, everybody. I trust that you can hear me and see my screen. That's always a very good start. So I'm going to spend a few minutes talking a little bit more about the BIC Africa initiative, and then I think there will be time for a few questions that perhaps people can put in the chats. And Raquel will, I think, tell me about some of the questions in English. So feel free to write in English and in Portuguese. So the BIC Africa, as you can see, is an initiative which we've called African Business Incubator Communities. And my name is Robert Sanders. And as you can tell from my accent, I'm English. I currently live in France. And EBN, the organisation I represent, we are based in Brussels. And so in terms of the initiative, it is really all about supporting innovation and building what we're calling innovation bridges, and particularly trying to foster the connections between Africa and Europe, between incubators, but also between their supporters, their partners, their stakeholders, and, of course, companies. We're trying also to connect companies together to look at the opportunities for access to markets and access to finance. And perhaps a few words to start with about incubation. So we very much believe that business incubation is a powerful tool to help entrepreneurs and startup companies, especially to be supported in the initial phase to get through those difficult first years because we're all trying to support companies to make them, hopefully, self-sustainable businesses. And often we talk about this sort of so-called valley of death when there can be issues with finances in particular. And the network that we run in Europe is all about really trying to support companies and offering opportunities in terms of training, capacity building, but also networking, which is a very important part of the whole procedure to support companies. So we firmly believe that business incubation is a very powerful tool and it will help towards the overall goal to contribute positively to growing economies. So just a few words about us. As I said, we are based in Brussels, EBN, which stands for the European Business Innovation Centre Network. And in fact, like Big Africa, we were created by the European Commission as a pilot project way back in 1985. So we've been around for quite some time and we've had, therefore, over 30 years of building networks to support incubation and innovation. And one thing that we do in particular is that we certify our members. So to become an EU BIC, there is an evaluation process. And this really is to ensure that the organisations, the incubators, the business innovation centres are offering a holistic support to companies and are connecting them to a range of partners to help them in their ambitions to grow and become, hopefully, larger companies, successful companies. And yes, so indeed, we're very proud of the certification process that we have. And it's something that we wish to bring to the project Big Africa to show that incubators are quality tools. And therefore, that will hopefully increase the participation of entrepreneurs to come to the incubators. And also, they will make them more attractive to partners and indeed investors. So we have this sort of unique model whereby through a peer review system, we assess our incubators. And also, we collect a lot of data from them. And this, again, is something else we're going to bring to the Big Africa project because the data that we collect about how the companies are supported, how they're performing, helps incubators to better position themselves in their local markets. And also, we can benchmark them and get a lot of data, which we share with them and also with other stakeholders. And so it really helps to capture, we do this on an annual basis, annual snapshots of how economies are working in particular local regions. So in terms of the initiative, as Lamin mentioned at the outset in his introduction, and I have a few slides in Portuguese, but apologies, Raquel, I won't try to read them out. Not just yet. Maybe next year. No worries, Robert. It's a good chance also for us to improve and learn a bit of English, which is, of course, necessarily in our activities. Thank you. Yes, indeed. So as was said by Lamin, the initiative consists of two components. So there are four individual country projects. And these projects, and we're going to hear a little bit more about the countries in the panel discussion a bit later on, is about how the four country projects will establish or consolidate business incubators. And as you've seen, it's Angola, Ethiopia, Madagascar, and Somalia. And our role, which is really building on our experience at EBN, is to bring the incubators and the entrepreneurs together in a network, because this is crucial in a business environment, as you already mentioned, to connect the companies and the incubators together. And we think together we can add a lot of value on that. So in terms of the objectives, of course, companies are all about growth and job creation. So that's obviously a very key part of our initiative. And there was also a focus, as you might expect, on certain markets and value chains. And also, we're looking to support, in particular, youth and women entrepreneurs. Some of the country projects may have a particular focus on sectors. So agribusiness, perhaps, is one area. But it's important that the initiative will address all sectors. And so we're interested in engaging companies from all different sectors. And so our role really is to create this dynamic regional network. And we want to be able to help the incubators cooperate with other initiatives as well and to create these stronger connections between Europe and African incubators. We have, in our network alone, over 250 members. We also reach out to other partners in Europe. And our members are dealing with themselves around 30,000 companies, mainly startups and scale-ups. So part of our work through the regional network Big Africa is to connect some of the African companies that you're working with with opportunities in Europe. And as we said, yes, we really want to use our expertise from EBN to create a Big Africa quality label so that together we can build this network of trust and that collectively when the driven stakeholders wish to engage with Big Africa, whether they're their companies, whether they're from the investor world, researchers, universities, business partners, they see us collectively as a trusted network which will, of course, we hope will attract investors and also funding to the client companies the incubators will be working with. As I mentioned, EBN, we've been around for quite a long time and we've always had a position to work with all our partners and stakeholders. There is, in fact, you'll meet a couple today, there is almost like a worldwide incubation family and there's a lot of sharing that naturally happens between incubators and their networks and we really wish to bring together Two Big Africa all the opportunities in one place that we can offer to incubators and their client companies. So we're going also to link up with the many other initiatives. As you're aware, there are lots of other European Union funded initiatives but also others from international donors. And so the idea is that we can hopefully signpost some of these opportunities to the incubators and their client companies. And of course, we're going to be working very closely with the EU delegations in particular. And already, we think that we will be looking to hopefully extend the network beyond these four pilot countries that we're initially working with. And so we do hope to have also a sustainable action. So again, like the EBM model, we want to go on for at least 35 years, if not more. So although the funding of this project is four years, we are already trying to build in a sustainable aspect to the project so it can be sustainable going forward. So just an example, as you've seen, there will be a lot about sort of capacity building, training, access to opportunities, access to funding, networking, which is a big part of it. And this is just one example. We're going to be launching towards the end of June and our first online learning programme. And we'll be sending out more details about this quite soon. And we've looked at supporting incubators in these areas to begin with as a pilot on learning programme. Of course, we all know we can't travel too much at the moment, but once the country projects start, which is likely to be, we hope, towards the end of this year. We hope, obviously, to start also doing some physical events as well. So we look forward very much to coming to visit you all soon. So there we are. That's a very sort of brief overview. So I'd say a big obrigado. And we look forward to working with you and hope that you'll be able to connect in some way to the Big Africa network. Thank you. Robert, thank you very much for your interesting participation and sharing with us. I would propose now to, before passing on to the next panel, just to wrap up our sessions. And also, I would like to invite participants. to answer the questions. Thank you very much. Thank you very much. participantes o convite para porem alguma questão que queiram aos nossos participantes e que tentaremos responder agora. Temos aqui já a Lisa Videira que nos está a perguntar, ainda antes de respondermos à Lisa, iria só dar aqui uma nota das nossas intervenções. Começamos pela abertura pelo INAPEM, escutamos também os seus programas que estão em curso a decorrer, tivemos o nosso colega Lamin que nos fez uma breve apresentação do trabalho e de como surgiu este programa da rede regional, nossa colega Isaura falou-nos de uma maneira geral dos principais programas que estão a decorrer e que são financiados para Angola, em concreto o Refresão, o programa Rede Foco e também fez referência à questão da fase de programação em que estamos a trabalhar, este também é um evento importante para nos dar alguns inputs para podermos tentar incorporá-los tanto quanto possível, estes são os documentos que servem aos nossos decisores para atribuir os financiamentos e portanto são momentos importantes. Por último tivemos aqui a participação do Robert Sanders, queria dar a nota aos participantes que o Robert Sanders vai estar e a sua equipa no EBN vai participar. vamos ter também naturalmente falar ainda um bocadinho do programa de Angola e já passarei a palavra ainda antes das questões que temos sobre a nossa audiência. só dar a nota que o Robert Sanders vai estar connosco a EBN e o BIC África, portanto vão fazer parte desta nossa fase de implementação ao longo dos próximos quatro anos. para dizer aos participantes que as startups aqui presentes possam negociar constam de facto desta oportunidade de ligação, networking e eventualmente poderem beneficiar de certificações, de atribuição do seu de qualidade e também da questão de, obviamente, de formações. temos aqui a nota de 22 a 24 de junho, uma formação online, depois também passaremos esta informação pelos participantes e vamos fazer também a nota que, assim que possível, queremos fazer sessões presenciais e gostaríamos de ter naturalmente a presença da EBN física em Angola. posto isto, só ainda antes de dar resposta e oportunidade aos participantes de falarem sobre as intervenções e de colocarem questões, vou-vos falar também sobre o programa regional específico para Angola e também depois será uma boa oportunidade para poderem colocar questões. hoje, queria também deixar esta nota, nós não estamos a apresentar em concreto o programa específico de Angola, estamos sim a fazer a apresentação da rede regional dos quatro países e numa outra fase que esperamos em breve, poderemos então falar do programa específico para Angola. isto porque estamos ainda a desenhar como será a implementação do programa, a nossa fase de preparação de programas é naturalmente complexa, é demorada, obviamente que o ano passado não avançamos tanto quanto desejávamos, Bruxelas fez a atribuição e a aprovação final de fundos em setembro de 2020 e só após essa fase então podemos começar, porque temos naturalmente o financiamento disponível e o programa para Angola que está previsto, a atribuição de fundos é de 5 milhões de euros. Para aquelas pessoas que poderão não ter conhecimento, normalmente nós, da União Europeia, não fazemos a gestão direta destes programas, porque não temos capacidade nem de recursos humanos, nem de capacidades técnicas, estamos a falar de várias áreas dentro dos setores económicos, social, mas também cada vez menos de infraestruturas e como tal contactamos os nossos parceiros de cooperação para fazerem a gestão de forma indireta dos nossos fundos. Neste momento, como vos digo, temos algumas dificuldades em conseguir parceiros de implementação diante as agências de cooperação que estão ativas em Angola, nomeadamente as agências dos Estados-membros, temos neste momento em Angola 9 Estados-membros da União Europeia que estão presentes, alguns mais ativos na cooperação e, portanto, temos de encontrar dentro das organizações que têm mais conhecimentos nestas matérias. Posto isto, vamos ter, e pensamos já ter identificado um parceiro com bastante experiência na área de empreendedorismo, mas em concreto de apoio a microempresas, apoio a startups e, portanto, estamos a trabalhar no esboço deste programa. Esperamos, ainda no primeiro semestre, no início do segundo semestre, poder então fazer um evento para apresentar as linhas gerais do nosso programa. E hoje, os contributos que vamos receber e as notas que estamos a receber aqui dos nossos participantes vão ser também um input, vão ser também um contributo para que nós possamos trabalhar e adaptar algumas linhas do programa para o nosso próprio programa. Naturalmente, eu sei que há várias organizações que têm expectativas de poder beneficiar de financiamento, não podemos, naturalmente, garantir essa realidade, temos um financiamento de 5 milhões de euros para os próximos 4 anos. Vamos tentar, na medida tanto quanto possível, de distribuir para de uma forma o mais equitativa possível, e que o maior número de organizações possam beneficiar, mesmo que de uma forma indireta, desta atribuição, nomeadamente através da partilha de conhecimentos, do acesso a redes de informação, mas também que possam ser atribuídas informações, possíveis certificações, e, portanto, estamos a desenhar a melhor forma da distribuição de atividades que possam dar resposta a estes objetivos. Naturalmente, que estamos a falar de um processo difícil, porque Angola é um país bastante grande, com 18 províncias, curiosamente foram identificadas várias startups que estão a trabalhar e que já estão numa fase de crescimento e até de maturidade. De uma forma muito geral e sem querer alongar mais, o que foi pré-identificado na fase de preparação do nosso programa foi que não teríamos capacidade, só teríamos capacidade para apoiar de uma forma mais massiva duas startups e, tanto quanto possível, vamos fazê-lo de uma forma descentralizada. Vamos tentar apoiar, naturalmente, uma startup que esteja localizada na capital, mas também fazer o apoio a uma ou outra startup que esteja fora da capital e, tanto quanto possível, que esteja ligada à área do agronegócio. Estas são ainda as linhas muito gerais com que o nosso implementador está a trabalhar, isto também com base num diagnóstico que foi feito e vamos, por isso, em breve, tentar, ainda antes de ter o documento final aprovado, conseguir fazer uma recolha do máximo de informações e também, diante da fase que foi o diagnóstico feito há dois anos, ver os desenvolvimentos que houve, os progressos, mas também as barreiras ou desafios e atualizar a informação que é constante esse diagnóstico, tanto quanto possível, o que já está a ser feito pela organização com quem estamos a trabalhar. É uma organização bastante sólida, com muita experiência de trabalho em todo o mundo e, portanto, estamos bastante contentes com a modalidade que conseguimos encontrar. Posto isto e ainda sem totalmente encerrar este painel, eu vejo que temos aqui algumas questões dos nossos participantes e eu, então, começaria aqui por dar, então, tentámos fazer o esclarecimento tanto quanto possível para os nossos participantes. Temos aqui participantes, portanto, das universidades, que agradecemos, aderiram massivamente ao nosso evento, a Faculdade de Economia do Mundo, também de cabine, a pessoa. Entretanto, temos uma pergunta da Wanda Oliveira, que nos diz quantas incubadoras de negócios existem em Angola e onde encontrar informação sobre as mesmas. A Wanda de Oliveira, portanto, vem da Wanda 2Makers, que é naturalmente uma startup com sólida experiência. Eu propunho ao Irapem, se nos consegue dar resposta a esta pergunta. Samora? Bom dia a todos mais uma vez, Raquel. Portanto, para ir de encontro à resposta da Wanda, sobre as incubadoras em si. Portanto, nós temos em Angola várias instituições, mas que, por falta, de facto, de uma regulamentação, por falta, de facto, de um quadro legal, muitas delas, de forma um pouco empírica, nós chamamos incubadoras, mas, na verdade, quem anda no ecossistema sabe muito bem que existem vários conceitos. Portanto, nós temos o conceito de incubação, temos o conceito de aceleradoras de empresas, temos as startups, temos os espaços co-working, mas, nós, a verdade seja dita, o que nós não temos ainda é um quadro regulatório que, de facto, identifica e classifica todas essas instituições segundo as suas características. Portanto, não queria ousar dizer exatamente o número de incubadoras de empresas que temos atualmente em Angola, temos várias iniciativas, o Inapem tem duas incubadoras de empresas, o Instituto Inufop, o Instituto de Formação Profissional, também tem incubadoras de empresas, temos várias iniciativas privadas, temos uma muito conhecida, por exemplo, na UILA, que é gerida pela UniOne, temos aceleradoras de empresas, temos a conhecida Acelera Angola, as universidades, como a Oscar Ribas, a própria Universidade Católica, e o ISPTEC, também têm desenvolvido ações no domínio da incubação de empresas, a partir dos seus próprios acadêmicos, mas eu não gostaria de ousar classificá-las já como tal. Como todos nós sabemos, as startups passam por estágios diferentes de evolução e cada um desses estágios, ou cada um dos espaços onde elas estão a desenvolver a sua atividade, internacionalmente, tem uma classificação diferente. Portanto, nós, em 2019, como eu referi um pouco aqui a Raquel, fizemos, de fato, um estudo de viabilidade, no fundo, sobre o ecossistema da incubação em Angola. Esse estudo, de fato, foi financiado pela União Europeia, de fato, para partilharmos, ou para identificarmos, todas essas organizações que existem no ecossistema de Angola. não sei se a União Europeia estaria em condição de partilhar os resultados desse estudo de viabilidade, o plantamento que foi feito, que não diz exatamente quantas incubadoras existem, mas identifica os players do ecossistema, onde estão localizados, e o que é que fazem hoje em dia. Isto, de fato, seria útil que pudéssemos partilhar com quem eventualmente este evento é interessante. Raquel. Muito obrigada, Samora. Ainda respondendo à questão da Wanda, tínhamos também algumas intervenções, eu peço desculpas, estou a tentar acompanhar. Exato, a Wanda diz-nos também na sequência desta pergunta, e pediu ao Samora ainda para continuar conosco, existe há um relatório, o estudo do INAPEM sobre o resultado das empresas incubadoras nas incubadoras existentes, por exemplo, o número de empresas incubadoras, o número de empregos criados, receitas geradas, portanto é uma questão importante, naturalmente também difícil de responder, penso eu. Samora, não sei se consegue partilhar connosco. Bem, nós temos sim um relatório, como eu disse, nós fizemos um estudo de viabilidade do ecossistema, onde foram identificados todos os players do ecossistema, do empreendedorismo em Angola, foram identificadas as universidades que trabalham com o empreendedorismo, foram identificadas as iniciativas privadas que trabalham com o empreendedorismo, as iniciativas públicas, no caso específico, o INAPEM e também o INFOC, mas lá está, como eu dizia, portanto, nem todas elas, por exemplo, se formos pegar as universidades que trabalham com a incubação de empresas, muitas delas ainda estão numa fase muito embrionária, ainda estão na fase da edificação da ideia, ainda estão a receber ações de mentoring, coaching, de acompanhamento, que naturalmente não produzem fluxos financeiros e nem têm geração de empregos, portanto, estão em fases diferentes. Temos iniciativas já dignas de realce, por exemplo, em Angola, temos a Orange Corners, que trabalha em parceria com o consulado holandês, que faz uma série de, digamos assim, de graduações em sede de empreendedorismo. A Founder Institute, que acho que está aqui presente, também tem desenvolvido uma série de iniciativas, mas denominá-las incubação como tal, nós acreditamos ser prematuro, mas respondendo exatamente à vanda, nós podemos partilhar o resultado desse estudo de viabilidade, o resultado desse inquérito que foi feito, que tem informação muito útil e muito pertinente, sobre o ecossistema de empreendedorismo em Angola como tal, o estágio em que está, os desafios que apresenta, e de que modo é que podemos melhorar. Aliás, foi com base nos resultados desse estudo, que nós desenvolvemos o passo seguinte, que foi o financiamento de várias ações, onde a União Europeia, de facto, irá financiar o estabelecimento de duas incubadoras, acho que uma delas é a Beta Labs e uma delas é numa província ligada, de facto, ao agronegócio, mas mais do que isso, e eu gostaria aqui de sublinhar, é o papel que o INAPEM terá, de facto, no Instituto. O INAPEM será o responsável pelo estabelecimento, digamos assim, do legal framework. Portanto, temos um marco regulatório de toda a atividade da incubação. Hoje em dia, as iniciativas surgem um pouco por todo lado, inclusive, pelas intervenções que ouvimos aqui há pouco, e acho que vamos ter outras mais à frente, se nós, de facto, queremos estar inseridos nas iniciativas, a nível da África, de promoção do empreendedorismo, nós, em Angola, temos que ter capacidade para receber as condições regulatórias de todas essas iniciativas. Uma delas passa por ter um normativo que exatamente classifique cada uma dessas iniciativas. O que é uma aceleradora? Quantas empresas devem, de facto, existir numa incubadora para ser considerada como tal? Quando a incubadora, a empresa ou a startup já está num estágio onde necessita apenas de financiamento, será que ela, de facto, deve ser inserida numa incubadora ou não? Portanto, estamos a trabalhar um pouquinho nas cegas, acreditamos que ainda há um trabalho de casa muito grande que deve ser desenvolvido internamente, de facto, para poder apoiar todas essas iniciativas que estamos hoje aqui a conversar e a apoiar de outras atitudes. Então, Mora, muito obrigada. Nós tínhamos previsto, como o nosso programa, previsto um intervalo para café entre as 11 e as 11 e 10. De qualquer maneira, eu ia propor só fazer uma ligeira, um ligeiro atraso para os nossos participantes. Nós temos o café, mas, se vocês todos concordam, está posturado por 5 ou 10 minutos, como estamos tentando acertar a nossa audiência dentro das perguntas. Portanto, temos aqui várias questões, o que é naturalmente bastante bom, naturalmente temos pouco tempo, mas vamos tentar responder à sua maior parte. daquelas que não forem respondidas agora, vamos tratar de... Temos aqui o registro das mesmas e vamos fazer a resposta o máximo possível. Eu daria a palavra, tentando dar aqui alguma lógica, e sei que há também uma questão para o programa específico de Angola e já vou também responder, se não forem antes do intervalo, responderei mais adiante. para o Robert, há uma pergunta para você, e eu vou pedir que seja muito breve, e a pergunta especificamente é a business model, há um participante que perguntou sobre a business model para o EBN, e se os seus serviços são... é Michael Balan, e ele perguntou, o que é a business model para o BIC, do clients need to pay para os serviços provided? Are eles subsidized? Ou seja, é um criterio set para os clientes para o BIC para o BIC quando eles reachem a certain turn-over? Robert, can você clarify as muito possível em um pouco de palavras? Yes, I'll try to be as short as possible. So, yes, so the EBN model is that our members pay membership fees to be part of the association and in the model of BIC Africa, that is not the case because, obviously, there is funding from the European Union but for the EBN model in Europe regarding the question about companies, that really is down to the individual process and methodology in each of the BICs so there is not a fixed point at which the company would leave the incubator. Typically, it happens around after, say, three to four years when the company is, in most cases, needing larger premises, for example, and so it needs more than a couple of offices inside an incubator, it needs to have perhaps manufacturing premises or even larger offices and, obviously, typically, yes, the turnover has increased but there is no particular threshold. but roughly the time is around about three years that a European company would spend inside an incubator. Thank you very much, Robert. I see a question another question. I vejo aqui uma outra questão do Domingos Pedro. Diz como vai ser selecionada uma startup Angola para ser financiada pelo projeto da União Europeia? Uma questão muito pertinente. Eu acho que várias pessoas querem saber a resposta a esta questão. é uma decisão que tem sido muito pensada, há dois anos foi pensada e por isso foi feito também este diagnóstico. Obviamente tanto quanto possível gostaríamos de financiar o máximo de startups. Como vos digo a decisão não está ainda tomada mas estamos a ter em consideração a informação que foi referida nestes últimos dois anos e como vos digo o acesso ao modelo de financiamento da União Europeia é sempre muito complexo. Temos no nosso site algumas informações para esclarecimento. Na maior parte dos casos os financiamentos que atribuímos são pela modalidade de subvenções o que implica naturalmente que as organizações elas próprias apresentem propostas fundamentadas de acordo às instruções às linhas de orientação que nós damos. Em princípio não será o modelo encontrado para o financiamento de startups em princípio não vai ser pela modalidade de subvenções. A informação que estamos a trabalhar é que não conseguiremos apoiar de uma forma direta ou financeiramente mais boas incubadoras mas vamos tentar apoiar de outras formas mais incubadoras nomeadamente em termos de capacitação acesso a formações plataformas eventualmente poder potenciar dos recursos da nossa rede BIC África e também podermos fazer de alguma maneira a tentativa de uma certificação e beneficiar também da experiência e do trabalho já feito pela IBN. Não quero ainda avançar muito sobre este passo mas também quando fizemos a apresentação do programa específico da Angola então aí sim podemos dar mais algumas informações sobre as decisões que foram tomadas posso dizer que não é uma decisão obviamente minha é uma decisão que é trabalhada de acordo com a perícia expertise que temos recolhido e vamos estamos a trabalhar de uma forma bastante intensa com uma equipa que está neste momento na África do Sul que está também em Angola e que tem feito um trabalho ao nível de recolha de informação eu sei que temos aqui várias outras questões Raquel se me permite dar vejo que tem aqui algumas questões que são para o INAFEM eu gostaria rapidamente de dar uma pincelada e a pedir até às 11h15 e então às 11h15 fazemos o nosso intervalo e depois numa fase posterior tentamos responder então vamos tentar fazer rapidamente em dois minutos aqui uma questão que é para relativamente as formações feitas na plataforma de ensino online do INAFEM portanto nós de facto em 2020 por força da situação que nós todos conhecemos fomos forçados a desenvolver ferramentas de formação online tentamos aqui o e-learning devo dizer que a experiência de facto está a correr muito bem teve alguma aderência mas devemos admitir também que não conseguimos obter massificação neste domínio porque e qual é o principal constrangimento de facto o acesso às novas tecnologias tem se regulado um grande entrave pelo menos no mercado angolano para o estabelecimento das formações online maior e falo de Angola como um todo onde na maior parte do país ainda se verifica uma grande dificuldade do acesso à internet e mesmo nos casos onde isso existe o acesso às tecnologias o acesso a um tablet o acesso a um computador tem se revelado um grande constrangimento e devemos dizer que neste domínio das ações formativas ainda existe a nível nacional uma preferência massiva pelas formações presenciais que embora pelas condições de biossegurança atualmente exigidas nós não temos tido a capacidade de fomentá-las mas notamos de qualquer modo que o processo está a ser progressivo os números ainda não são tão expressivos das aulas online mas cada vez mais encontramos inscrições neste domínio e muito rapidamente voltar ao tema da incubação e das comunidades de incubação do país nós e na PEM atualmente diferenciamos em três grandes grupos nós não chamamos incubadoras nós chamamos programas de incubação que existem no nosso país o primeiro grande grupo que desenvolve programas de incubação é um grupo liderado por instituições de ensino e nesse grande grupo nós encontramos pelo menos a nível nacional de sete ou oito instituições de ensino superior que desenvolvem programas de incubação todos eles em estágios diferentes o BISPTEC faz o TANGA faz Oscar Ribas a própria Universidade Agostinho Neto a Católica Instituto Médio Agrário do Ambo Instituto de Investigação Agronómica portanto como eu disse estão em estágios diferentes uns ainda estão em uma fase muito embrionária e outros já na fase por exemplo de investigação laboratorial há um outro grande grupo que desenvolve incubação em sede de comunidades onde nós nos incluímos nós e na PEM como já referi também anteriormente a Orange Corners tem um programa de incubação a Foundry Institute não é bem incubação nós consideramos já um programa de aceleração a Bento Makers que desenvolve aqui comunidades de startups no sentido de alavancá-las temos a Celera Angola que tem um espaço co-working que agrega no seu seio várias startups aqui ainda há também um espaço co-working temos uma incubadora propriamente dita que é na Universidade de Oscar Ribas e temos também a Women Tech Makers um número muito reduzido no nosso ecossistema e finalmente temos laboratórios de inovação podemos não dizer que são propriamente ditos incubadoras mas por exemplo Disruption Lab que trabalha em muita proximidade com o Banco Atlântico a Câmara de Comércio que tem um plano de incubação ainda não está em desenvolvimento o Standard Bank também tem presta alguns serviços de incubação nomeadamente nas áreas das fintechs e da inovação a Unitel Apps Seed Stars World a Total não tem um plano de incubação mas tem um concurso de startups que ajuda a dinamizar um pouquinho a comunidade e duas mais duas ou três iniciativas como bem portanto nosso ecossistema ainda é muito reduzido ainda é muito limitado mas de facto precisa de ser acompanhado porque não existe ainda oficialmente nenhuma instituição nós e na PEM estaríamos nessa instituição que de facto coordena supervisiona e faz a compilação de todos os dados oriundos dessas iniciativas no domínio da incubação quando o trabalho estiver um bocadinho mais evoluído era para ser em 2020 mas não aconteceu nós vamos retomar agora com a União Europeia essa parceria e acreditamos que aí já poderemos exercer melhor o nosso papel de facto aglutinar toda essa informação e distribuí-la para todos os players de facto interessados nesses números era o meu comentário por agora muito obrigado muito obrigada Samora exatamente e é já isso que vamos fazer a seguir estamos aqui já com um ligeiro atraso por outro lado temos também muitas ainda várias notas mas vamos deixar para o pós-interval nomeadamente a questão do mapeamento e também uma plataforma que é crowd funded portanto em fonte de financiamento em crowd funding mas lá tentaremos falar e portanto o que eu proponho agora é que façamos um intervalo vamos fazer um intervalo eu proponho de fazer cinco minutos para uma vez que estamos já um pouco à frente do nosso tempo e também para dar a oportunidade de fazer as respostas o mais possível aquelas que não forem respondidas como eu digo mais à frente faremos também a partir dos contactos e-mail e também das apresentações que foram feitas vamos então fazer um intervalo e eu proponho que às onze e meia voltamos aqui aos trabalhos agradeço a vossa presença já em seguida depois então das onze e-meia vamos fazer então dar a voz aos nossos colegas que estão em Etiópia Madagáscara e Somália e também à Sociedade Portuguesa de Inovação e ao Grupo Inovos obrigado a todos por a vossa participação e até já muito obrigada a todos a vossa participação e aí a gente vai a vossa 있습니다 e a via vossa E aí 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 E aí